você sabia que existe um poder o ser humano ele tem vários poderes dentro dele porque nós seres humanos quer você acredita ou não e eu respeito se você não acreditar nós somos filhos e filhos de deus portanto foi nos dado vários tipos de poder e o poder mais desprezado pelos seres humanos que eu encontrei até hoje é um poder que ele é tão óbvio ea maioria das pessoas não usa se elas soubessem usar elas teriam literalmente o mundo aos seus pés em todos os sentidos solta vinheta e joão eu sou a maia e o nome desse vídeo é o poder mais desprezado pelos seres humanos olha antes de dizer pra você o nome dele eu quero comentar pra você as coisas que eu vejo no dia a dia algumas coisas algumas estatísticas baseado nos estudos que não sei se você sabe disso mas até a década até os anos 20 nós tínhamos um divórcio para cada 27 casa desde os anos 1990 nós temos um divórcio para cada três casamentos os motivos são vários mas tem dois que se destacam de acordo com os entrevistados excesso de crítica e falta de valorização então por aí pra você entender qual é o maior poder mais desprezado pelos seres humanos nós temos que começar por aí imagina um casal o que é pior tenta imaginar você que é casado casado tem um relacionamento que é pior alguém que critica você o tempo todo ou alguém que simplesmente não percebe que você existe você corta o cabelo você emagrece você engorda você troca de roupa ou você põe maquiagem ou você é fácil brancelha ou mesmo no caso de nós homens se usa uma roupa nova você faz alguma coisa nova ea pessoa nem percebe que está ali então olha excesso de crítica e falta de valorização até hoje eu não sei qual que é pior na minha opinião falta de valorização é pior esse é o primeiro detalhe segundo detalhe na maioria das empresas parece bastante atenção você que trabalha como empregado o prestador de serviço você faz mil coisas certas você faz tudo excelente se você for comer ninguém fala nada você fizer uma coisinha que fique meio errada aí todo mundo fala e falam durante muito tempo aquilo sabe aquela coisa se aconteceu com você e você cometeu um erro você cometeu um erro em janeiro do ano passado aí em dezembro do ano posterior alguém vai te entregar alguma coisa fazer ea pessoa ainda fala quase dois anos depois eu ainda falo senhor vê se não vai rar igual aquilo lá é porque você não tem gente assim eles eternizam o seu erro mas eles nunca elogiam uma postura sua ou seja se você faz certo é tua obrigação você faz errado ferro em você entende que quer dizer essa situação é muito comum quer ver uma outra situação também que é comum em amizades por exemplo você tem amizades e colegas amigos que seja o que for dificilmente uma um deles vira pra você muito difícil alguém dizer olha eu tive observando você você tem isso de bom isso de bom teve que virar um pouquinho aqui pessoal por causa da posição do sol nem de repente o sol sai essa questão de gravar ao ar livre mas ainda é melhor assim vamos lá continuando uma outra questão muito comum então quanto ao falar né dos amigos os amigos dificilmente pontuam o seu que você tem de bom isso é uma pena é o terceiro caso muito comum agora existe um outro caso que infelizmente também é muito comum é quando você lida com seus clientes por exemplo se você lida com clientes você é vendedor ou é gerente de vendas ou é um prestador de serviço como eu então dificilmente o cliente ele relaciona as coisas boas que você fez por ele ou ajudou a conseguir mas faça uma coisinha errada para você ver ou esqueça alguma coisinha aí aquilo é pontuado automaticamente isso é nas empresas e nas igrejas em todo lugar onde tem gente então sabe qual o poder mais desprezado pelo ser humano chama-se o poder do elogio primeiro que a maioria das pessoas não têm hábito de elogiar segundo que a maioria das pessoas nem sabe que elogio ela já entraram numa programação de só ter olhos para coisa errada ela só consegue ver o que está errado veja escute bem que eu vou lhe dizer qualquer idiota consegue criticar a pessoa por se ela tiver um neurônio funcionando ela já consegue ficar mas você precisa ser muito nobre muito corajoso para você aprender a elogiar agora presta atenção primeiro você precisa entender o que é um elogio eu ensino isso no meu curso do meu livro a fina arte de lidar com pessoas eu vou compartilhar com você um pedacinho dessa ferramenta que o elogio é algo que ele tem que ter duas características ele tem que vir de dentro se ele não vier de dentro se ele não for sincero é melhor que você calha a boca certo é melhor que você não diga nada porque os seus olhos revelam tudo se você está falando a verdade não o elogio falso chama-se bajulação é universalmente odiado se quer ver alguém que é odiado é um bajulador sabe bajulador aqui conhecido no brasil também como puxa sacos lambibotas e as empresas estão cheias de gente assim sabe porquê porque tem donos de empresa que amam gente assim é você não acredita em mim e eles recompensam puxa saco porque puxa saco fica do lado do patrão o tempo todo tudo ele concorda tudo ele concorda e aí eles costumam demitir aqueles que não concordam aqueles que a diga dizem uma verdade quando ela precisa ser dita olha toda vez que o contrato um parceiro uma pessoa para trabalhar comigo eu sempre digo olha vou te pedir duas coisas primeira até que você entenda o fluxo de trabalho faça exatamente como eu estou ensinando depois daqui algum tempo você vai poder opinar segunda coisa que eu peço nunca deixe de me dizer quando alguma coisa não está legal quando você acha que alguma coisa não vai funcionar me diga porque eu não preciso de vacas de presépio não preciso daqueles cachorrinhos que tem nos carros que ele fica com a cabecinha assim com a bola não eu preciso de alguém que me ajude eu preciso de alguém que me diga quando eu estou errado porque todos nós erramos então esse é um conceito muito interessante o elogio tem que vir de dentro se não vier de dentro é bajulação esqueça não diga se você não achou o filho de alguém bonito não diga nada se você não achou que o vestido ficou bonito um cabelo não diga nada qual a segunda característica do elogio ele tem que ser rápido você tem que falar e já sair quando você elogia fica muito tempo elogiando ela ficou constrangida porque dentro da cabeça delas elas acham que tem que devolver o elogio e não precisa não precisa saber quando alguém disse pra mim adorei o seu vídeo tal falou muito obrigado ficou muito feliz pronto não precisa mais do que isso eu não preciso dizer pra pessoa e também você também é muito bonita não não precisa iniciar essa roupa ficou muito bem você pode simplesmente é muito obrigado que bom que você notou pronto agora hoje tem que vir de dentro ele tem que ser sincero e você tem que sair logo ou mudar de assunto logo vou te dar exemplos do que eu faço no dia a dia os lugares onde eu vou então tem de repente eu passo estou sempre sendo atenção nas pessoas que eu vejo pergunta uma moça falar tudo bem você mudou o cabelo porque às vezes eu acho que mudou o cabelo não mudou e a pessoa falar e mudei se eu gostei eu digo ficou muito bom pra você e se eu não gostei falou que legal a gente tem que estar sempre mudando entende de repente eu chego no outro lugar e tem a pessoa trabalhando digo puxa vida quem fez esse trabalho aqui a foi eu agora parabéns ficou muito bem feito e a gente já muda o porco como esse lugar está bacana puxa vida que café delicioso estava sempre assim quando eu estou sendo atendido em algum lugar garçom frentista em caixa frente de caixa do supermercado eu sempre digo como é seu nome falando falando você é muito simpático parabéns foi um prazer tal você foi muito gentil muito obrigado destaque esse é o poder do elogio faça isso todos vão querer ficar perto de você você se torna uma pessoa desejada fora o que adianta só criticar só falar daquilo que você não gostou por isso que veja bem de cada 50 lugares que eu entro como cliente de cada 50 eu sou bem atendido sabe em quantos três quando muito então sempre que eu sou bem atendido eu elogio quem me atendeu bem e se eu tiver contato com o gerente ou dono eu elogio para aquela pessoa também você já deve ter visto aqui no meu canal da minha fanpage vários vídeos que eu fiz elogiando pessoas atendimentos e tal e sempre farei de vez em quando eu faço uns também pontuando o mau atendimento que a gente tem que pontuar também o atendimento ruim porque é um desrespeito para com a gente mas veja para cada atendimento ruim que eu pontuo eu pontuo no mínimo 10 atendimentos bons e elogios para cada crítica que eu eventualmente fosse fazer porque eu não critico eu farei no mínimo 10 elogios é assim que tem que ser o elogio tem que se tem que vir de dentro ele tem que ser rápido você já tem que mudar de assunto ou sair do lugar é assim porque porque aí você constrói as pessoas e por que é o poder mais desprezado que se quase ninguém faz isso então imagina quem fizer tem um ditado que diz assim ó em terra de cegos quem tem olho e sabe qual ditado que eu inventei em cima desse se em terra de cegos quem tem um olho e imagina você com dois olhos e um binóculo potente já imaginou que você é capaz de fazer imagina se você tiver um telescópio então os dois olhos aproveite olha o mundo está cheio de gente apagada você pode estar brilhando às vezes as pequenas coisas é que trazem mais resultado tem uma frase do do ex-presidente da zaleia ou atual não sei até hoje é o senhor eleitor reculando de paula eu até gostei tanto da frase dele que eu botei no meu livro afinal de lidar com pessoas essa frase diz assim a grande diferença está nos detalhes um vinho pode custar 10 ou 20 vezes mais caro que o outro por ser um pouquinho melhor ele nunca será 10 ou 20 vezes melhor entendeu o que faz a diferença são pequenas coisas e esse poder é o poder mais desprezado pelos seres humanos e não tem idéia do que ele vai fazer com você então você que escolhe você está no grupo dos indesejados ou do grupo dos disputados dos rejeitados ou dos amados aí eu não sei que sabe eu escolho depois eu colho você escolhe depois você meu nome é ivan maia minha missão de vida é ajudar pessoas a viver melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas liberando os poderes que o criador de elas e que muitas vezes elas desconhecem e desprezam se você gostou desse vídeo deixa o teu gostei pra mim se você não gostou não tem problema deixa o teu não gostei só procure não ficar no limbo procure não ficar sem fazer nada seja recíproco que aí o universo é recíproco com você também se você não é inscrito no meu canal aproveita se inscreve por favor deixa o seu comentário pra mim eu amo ler os comentários e faço isso todas as manhãs certamente o amarelo e do seu também ele desejo longos dias belas noites toda a felicidade do mundo pra você as pessoas que te amo são amadas por você